muito boa tarde família daqui é o vosso paixão casmiro e hoje trago mais um vídeo para o nosso canal e antes de começar esse vídeo por favor família peço que subscrevam-se no canal deixem o like ativam o sininho para que não pecam mais nenhum vídeo que sairá em breve no nosso canal sim digo que esteve mesmo muito tempo parado né e mas agora voltei tô de volta galera e vim mesmo para ficar então espero que compartilhem o canal deixem mesmo um like porque esse vosso like é que me fortalece faz com que o canal cresça então bora para o vídeo vídeo é como vocês estão vendo aqui na descrição né rei da américa hbgo e bruno henrique é um basicamente um filme então veremos o flamengo foi campeão da libertadores da américa depois de exatos 38 anos todos os jogadores do flamengo tem uma parcela de contribuição por esse título mas dois jogadores específicos contribuíram demais para a conquista desse grande título bruno henrique e gabigol dois jogadores fora da curva atuando do brasil se você perguntar para qualquer flamenguista qual o melhor jogador do time com certeza ele ficará indústria entre esses dois caras gerson rascaeta e everton ribeiro sim são craques assim como o diego e todo time do flamengo mas gabigol e bruno henrique são jogadores decisivos que crescem em jogos grandes muitos vão falar mas o gabigol só empurra a bola pra dentro mas ele tá ali justamente para fazer isso tá ali justamente para fazer isso o gabigol bruno henrique e muitas vezes o próprio bruno henrique acaba resolvendo como fez diversas vezes na libertadoura bruno henrique o gabigol apesar de ser molecão em campo também é um líder do grupo apesar de tão novo com 23 anos e parecer não ter muitas responsabilidades nas costas mas nas correntes antes de entrar em campo ele sempre tenta falar com seus companheiros e orientar as melhores jogadas bruno henrique não fica atrás e é sempre muito vibrante a cada vitória do flamengo mas a maioria dos torcedores dos times rivais do rio de janeiro odeiam gabigol e bruno henrique mas vocês saberiam me explicar o porquê bruno henrique é sempre muito direto no que fala ele não tem assessor para polir ou moldar suas palavras e muitas vezes é tido como arrogante por simplesmente falar o que pensa o gabigol é um caso a parte desde as categorias de base sempre foi muito provocador no santo já teve problema até jogando um clássico contra o rogerio sene e sempre quando é perguntado sobre os times rivais ele não perde a oportunidade para provocar o gabigol e bruno henrique tem personalidades muito fortes e por incrível que pareça é até normal algumas pessoas não gostarem deles mas quem realmente ama o futebol está muito contente com o papel que tem que esses dois vem desempenhando dentro de campo ainda na fase de grupo o primeiro gol do flamengo na competição sai com jogadas de gabigol e bruno henrique no segundo jogo a mesma coisa bruno henrique faz o pivô e ajeita para gabigol fuzilar na primeira derrota do flamengo na libertadores gabigol acabou sendo expulso contra o penharol e não iria jogar contra o san rosé dentro do maracanã mas na vitória por 6 a 1 do flamengo bruno henrique deu passo para everton ribeiro e o time venceu por 6 a 1 tranquilizando o artilheiro do flamengo e no quarto jogo fora de casa na fase de grupos onde o flamengo acabou perdendo por 2 a 1 foi da cabeça de bruno henrique que saiu um gol do flamengo já nas oitavas de final a dupla volta a aparecer gabigol mostra muita frieza na cobrança de pênalti mais importante de sua carreira e depois de linda jogada de bh gabigol mostrou pela estrela no primeiro jogo das quartas contra o internacional de porto alegre bruno henrique faz o primeiro gol em uma sobra de bola já no segundo gol bruno henrique recebe passe de gabigol e com ele é sem perdão gol do bh no jogo da volta na casa do inter o gol do flamengo veio em um contra ataque puxado por bruno henrique e de novo gabigol acabou matando o jogo só empurrando a bola para dentro na semifinais na arena do grêmio jogando contra o grêmio de renato gaúcho bruno henrique marca e esse jogo acabaria 1 a 1 deixando em aberto o jogo da volta no maracanã já no jogo da volta gabigol e bruno henrique encantaram e foram muito importantes para a classificação até a final gabigol chuta cruzada e no rebote bruno henrique abre o placar e após escanteio mal cobrado a bola é espirrada para trás e gabigol chuta de primeira e marca um golaço mais uma vez gabigol marca cobrando pênalti e o flamengo está classificado para grande final em gabigol 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 autorizado respirou fundo cabigol partiu e na esquerda agosto da volta cruzamento olha o gol olha o gol olha o gol tudo isso e muito mais você fica sabendo no aplicativo da one football o melhor aplicativo de futebol do mundo baixe agora clicando no primeiro link da descrição o protagonismo de gabigol e bruno henrique é tanto que foram parar até na seleção brasileira convocados por titi antes da final da libertadores enfim chega o dia da consagração rubro negra e em um jogo muito tenso por mais que gabigol e bruno henrique estivessem apagados por conta da marcação do river plate não teve jeito eles têm estrela bruno henrique pega bola dribla para trás avança e lança para rascaeta resultando no gol de empate do flamengo gol do gabigol em uma bola lançada para frente gabigol ganha dos zagueiros e consagra o time do flamengo campeão da libertadores gabigol gabigol encerrou o campeonato como artilheiro com 9 gols e bruno henrique como o melhor jogador da libertadores e os dois jogadores são finalistas do prêmio rei da américa para muitos gabigol foi fundamental e para outros bruno henrique seria muito superior mas a verdade é que cada um dentro de suas funções cumpriu bem o seu papel e não adianta que flamengo e eu